Em cada faixa, há a preocupação de que as consequências podem ser drásticas caso uma mina de fosfato e uma fábrica de fertilizantes sejam instaladas em meio a uma área de preservação permanente no município de Anitápolis. Protestos demonstraram o descontentamento de muita gente que defende a proteção ao meio ambiente. A terceira audiência pública sobre o assunto, realizada em Laguna nesta quinta-feira, evidenciou estudos de impacto sobre a natureza. Uma das preocupações está relacionada à poluição dos rios Braço do Norte e Tubarão, porque a fosfateira deve ficar às margens do rio Pinheiro, que está interligado a estas bacias. A geóloga do Centro de Ciências Humanas e da Educação da UDESC confirma, através de estudos, que o material de sobra, proveniente da mineração que ficaria nas barragens de rejeitos, desceria o rio de maneira poluída. Como um dos poluentes é o fosfato e o fosfato em águas paradas, que tem a construção de várias PCHs pelo rio Braço do Norte até a sua desempulcadura no Tubarão, eles com certeza trariam uma eutrofização das águas. A Nitápolis fica a quase 100 quilômetros de Tubarão e está localizada na Grande Florianópolis. É um município de pouco mais de 3 mil habitantes. Para a construção do empreendimento, devem ser suprimidos 1.800 hectares de mata atlântica. O projeto pertence à multinacional Bung e à brasileira Vale do Rio Doce. Está prevista a exploração da jazida de fosfato por 33 anos. Estima-se que 1.200 postos de trabalho sejam gerados e R$ 2,5 milhões arrecadados pela Prefeitura através de impostos. Mas o impacto ambiental é maior do que o retorno que a fosfateira deve trazer. Além da destruição da mata atlântica e poluição dos rios, a atmosfera da região também sofrerá. A agricultura estará ameaçada e os agentes poluentes causarão até mesmo problemas de saúde. Diversas entidades tentam impedir a construção da fosfateira. Um abaixo-assinado com quase 3.900 assinaturas foi entregue ao deputado Décio Góes. Com a audiência, espera-se que o projeto Anitápolis seja inviabilizado. Nós acreditamos que com isso vamos ganhar tempo e força para impedir que o projeto da fosfateira se instale em Anitápolis. Com base nos recursos que Santa Catarina oferece, os participantes da Assembleia acreditam que há alternativas para fertilizar o solo sem ser de forma química, mas com a utilização de material orgânico. Eu acho que nós temos em Santa Catarina matéria-prima para adubo orgânico suficiente para resolver essa questão e ser uma alternativa com dejetos de suíno, camas de aviários e outros dejetos que o Estado produz. A indústria fosfateira catarinense não aceitou participar da audiência pública.